Faltam um minutinho para as sete e cinco. Eu já vou dar início aqui ao nosso webinar com o André Grossi. O André nasceu em Messa, eu acho que é assim que fala, não tenho certeza, no Arizona, nos Estados Unidos. Então, ele é um cidadão norte-americano. O André tem 22 anos, ele se graduou num colégio aqui em Belo Horizonte, ele veio para Belo Horizonte, então ele se graduou aqui no Colégio Santo Antônio, em 2017, e cursou três semestres de Física na UFMG, que é a Universidade Federal aqui de Minas Gerais. E logo em seguida, o André fez sua transferência para a Cornell University, em 2018, que é uma Ivy League, que é uma das oito poderosas universidades do conglomerado dos Estados Unidos. E em maio deste ano, ele se formou lá na Cornell, com honrarias, como um bom aluno que o André é. E em maio deste ano, né, que ele formou, e já começou o seu doutorado no MIT, que também é uma potência de universidade, né? Quem aí quer estudar fora sabe da potência que é o MIT, vai começar agora em setembro. E hoje ele vai contar um pouco da sua trajetória, desde o high school ali, do seu ensino médio, até a sua vida agora no campus da Cornell, agora entrando no MIT, as suas atividades profissionais e extracurriculares que ele fez ali, dentro dessa grande universidade que é a Cornell. Então é isso, André, muito obrigado por ter aceitado, por ter... tá aqui com a gente, compartilhando sua experiência, e é com você. Bom, deixa eu compartilhar minha tela aqui primeiro. Vamos lá. Tá dando pra ver? Tá, certinho. Beleza. Então tá. Primeiramente, queria agradecer ao pessoal da Abraud pelo convite, tô muito feliz e muito ansioso pra dar essa apresentação. A minha apresentação chama de Belo Horizonte Ivy League, como foi a minha trajetória. A minha ideia inicial é dar um... fazer um... ser um tom um pouco mais informal, mais conversatório, e contar pra vocês algumas das minhas experiências, algumas anedotas, e como não dá pra cumprir 4 ou 5 anos que foi o processo todo que eu vou contar, em 30, 40 minutos. Se vocês tiverem perguntas específicas ao processo de admissão, a vida lá no campus, ao pós, a... sei lá, qualquer coisa. Perguntem depois, tô feliz de responder qualquer tipo de pergunta. Bom, mas vamos lá, então. Quem sou eu? Como a Luciana tava falando, eu nasci nos Estados Unidos, em Messa... eu acho que é assim que fala, eu acho que eu nunca aprendi a falar o nome da cidade. Mas, enfim, é uma cidade no estado do Arizona, aqui no sul dos Estados Unidos. E mais pequeno, quando eu era bem novo, a gente se mudou para o Brasil, especificamente pra Belo Horizonte e Minas Gerais. E eu vivi lá desde os 5 anos de idade até 17, 18 anos de idade. Então, eu sou brasileiro de alma, só que aconteceu de eu nascer num outro país. Eu fiz o meu ensino fundamental e médio no Colégio de Santo Antônio. Então, eu entrei assim, sei lá, 6, 2005 no Santo Antônio, saí em 2017, fiquei lá há mais de 10 anos. A minha vida escolar inteira foi no Santo Antônio, em Belo Horizonte. E devo muito a essa escola, uma escola fantástica, e fiquei muito feliz de fazer parte dessa comunidade. E aqui sou eu, na minha sala, no terceiro ano. Eu não tenho muito ponto nessa foto, eu só adicionei ela, porque eu estava pesquisando no Google fotos do Santo Antônio, tipo a fachada e tal. E essa foto foi um dos primeiros resultados, e eu nem me lembro de ter tirado essa foto e tal. E aí foi um pouco perturbador, porque, sei lá, você procura no Google Santo Antônio e aparece uma foto sua. Mas, enfim. E no Santo Antônio, além de fazer as matérias, Geografia e História, Matemática, Física, Química, etc., eu participei de muitas atividades extracurriculares. Várias, eu não vou comentar aqui, mas as três mais importantes para mim foram... Eu toquei flauta, eu comecei a tocar flauta quando era muito novo, e aí eu me envolvi quando eu estava na nona ou na oitava, com a orquestra experimental do Colégio Santo Antônio, que era um projeto de misturar a música clássica com a música brasileira. E eu estou aqui bem no fundo, pequenininho, novinho. Então, isso foi um das extracurriculares que eu mais gostava. Segunda coisa que eu participei foram simulações de mini-ono. Se você não sabe o que é, junta um monte de gente, tem vários comitês, cada comitê tem um tema, e aí você divide, cada pessoa representa um país naquele, como se fosse uma situação da ONU mesmo. E aí você tem um tema para guiar as discussões, cada país tem o seu ponto de vista, você tem que defender aquele ponto de vista, e aí você tem que redigir todo tipo de documento e tal. Eu gostava muito porque melhorava a minha articulação, a minha retórica, eu aprendi muita geografia, geopolítica e história com esses comitês. Então, foi outra atividade que eu participei muito. E a terceira, que foi, acho que, mais consequencial para o resto da minha carreira, pelo menos profissional, foi que eu participei de muitas Olimpíadas científicas no ensino médio e no ensino fundamental. Então, eu participei de química, física, matemática, qualquer coisa de ciência que aparecia, acho que uma vez eu até fiz a de geografia, só porque eu gostava muito de Olimpíada. E aqui, essa foto é quando eu classifiquei para as classificatórias da Olimpíada Internacional de Astronomia. Foi meio que num rancho no Rio de Janeiro e aí sou eu lá preparando, a gente ficou uns três dias estudando, fizemos uma prova, eu não classifiquei para a Olimpíada Internacional, mas foi uma experiência muito enriquecedora e muito legal. Mas por que eu falo que as Olimpíadas foram muito importantes para a minha trajetória? Especialmente no segundo ano, quando eu fui fazer a Olimpíada de Física, eu classifiquei para a final, eu não sei se é o termo certo, mas, enfim, a última etapa para quem ia ganhar medalhas. E aí a prova seria feita em Juiz de Fora, que é no interior de Minas Gerais. Então, a gente, o Santo Antônio, fretou uma minivan, e a gente entrou na minivan, e fomos todo mundo, e a gente foi batendo papo ao longo do caminho. E aí eu fui conversando com pessoas que eu não conhecia, e em especial duas pessoas que viram meus amigos depois, o Bruno e o Daniel. E aí o Bruno e o Daniel estavam falando assim por alto de uma coisa que era essa Olimpíada organizada por Harvard e MIT, que chama HMMT. É uma Olimpíada de Matemática, todo mundo, o mundo inteiro é convidado, e eles estavam falando por alto assim, ah, nossa, que legal que a gente participasse dessa Olimpíada. E aí eles me perguntaram, ah, vocês estariam interessados? Ah, eu falei, ah, interessado, claro. Mas eu não botei muita fé, honestamente. E aí a gente ficou com esse plano, ah, vamos participar, bora, vamos que vamos. E eles mandaram uma application para a Olimpíada, e a gente foi aceito. Então, a gente foi aceito para essa Olimpíada, e a gente teria que viajar para os Estados Unidos, para Boston, onde é Harvard e MIT, para fazer essa prova, e, pô, eu fiquei muito excitado. E aí, isso aqui somos nós preparando, a gente fez um, éramos um, dois, três, quatro, cinco pessoas para fazer a prova. Na verdade, eram seis, está faltando uma pessoa aqui. E aí a gente, só que eles não pagavam a viagem, né? A gente tinha que pagar a passagem, e locomoção, onde que a gente ia ficar, a estadia aqui nos Estados Unidos. e aí o Santo Antônio se comprometeu, o meu colégio se comprometeu a pagar, eu acho que uma ou duas passagens, só que eram seis que a gente precisava. Então, a gente fez todo tipo de crowdfunding, a gente fez uma página no Facebook com um título meio clickbait, brasileiros como a Harvard, que aí muita gente achou que a gente estava, tipo, aprovado em Harvard, e veio perguntar como vocês conseguiram e tal, e não era isso, exatamente. A gente fez uma campanha de, a gente vendeu discos velhos que uma tia de um amigo, de uma prima, tinha na casa dela, e a gente arrecada muitos fundos, e a gente conseguiu pagar as passagens no final das contas. E aí isso foi no final de 2017. E até esse momento, eu estava terminando o meu ensino médio, e o meu plano naquele momento era fazer o Enem, ir para o FMG se eu passasse, em física, eu já tinha isso na cabeça, e eu queria fazer meu doutorado só nos Estados Unidos. O meu plano era fazer a graduação no Brasil e o doutorado nos Estados Unidos. E aí a gente foi para os Estados Unidos. Essa primeira foto aqui, eu estou aqui no cantinho, com esse cabelo meio esquisito. Isso é no campus do MIT, tem essa cúpula bem famosa, a gente com a bandeira do Santo Antônio. Isso aqui é a gente fazendo a prova, eu não sei quem tirou essa foto, nem sabia que podia tirar a foto, mas um dia mandaram essa foto para a gente, e eu falei, pô, legal. Isso a gente fazendo a prova. E como foi a nossa performance? A gente foi muito mal. Porque a gente não teve o preparo, que tem gente que estuda para essa prova tipo assim, dois anos com antecedência. E a gente foi meio que no vamos ver, estudando com provas passadas, tipo assim, a gente foi meio autodidata, sabe? Não teve o preparo de um professor nem nada. Então a gente foi mal. Mas a experiência foi incrível, foi maravilhosa, foi mesmo um marco na minha vida. E esse momento foi muito importante, eu estou enfatizando ele, porque foi um momento que eu percebi, cara, eu quero estar nos Estados Unidos agora. eu quero fazer minha graduação nos Estados Unidos, porque isso aqui é maravilhoso. A instituição, a infraestrutura, a vibe e tal, foi tudo muito incrível. Foi uma viagem bem inesquecível. E, enfim, aí o processo seletivo daquele ano para as universidades americanas já tinha passado. E aí eu fiz o Enem e passei em Física para a UFMG. E aí eu falei, ó, eu vou fazer o meu primeiro ano na UFMG e eu quero aplicar no ano que vem para as universidades americanas e entrar como Transfer Student. Você pode fazer um ano em uma instituição e transferir para outras nos Estados Unidos. Essa era a minha ideia. Só que se você pesquisar sobre applications, U.S. universities no Google, você vai achar trocentos resultados. E a minha ideia era meio que fazer isso por minha conta. Tem vários serviços em Belo Horizonte, em outros Estados, de tipo te auxiliar, te ajudar a escolher universidades e tal, mas eles eram muito caros para a gente e eu falei, ah, eu quero fazer isso, eu quero tentar fazer por mim mesmo. Então, onde que eu poderia começar, sabe? Tinha tantos recursos, tantos textos, faça isso, não, faça isso. E aí, contraditórios e tal. E aí, dois recursos que me ajudaram muito na minha caminhada. O primeiro, eu vou inclusive colocar o... Deixa eu só parar o meu... Pausar o meu share aqui e colocar no chat. Deixa eu tentar fazer isso aqui rapidinho. Eu estou com o link salvo aqui. Esse curso do Coursera, e eu já explico o que é o segundo nome que eu coloquei aqui. Deixa eu voltar para o compartilhamento. Então, esse primeiro link que eu coloquei aí é um curso do Coursera, não sei se vocês conhecem o Coursera, mas é uma plataforma de vários cursos, às vezes de graça, às vezes pago, e esse é de graça. E esse curso, Applying to US Universities, tem dois agora, esse do Eric Hyde, que eu coloquei. Tem um outro da UPM também, que eu não sei como é, mas parece que é tão bom quanto. Mas usei esse. Cara, foi incrível esse curso. Ele sanou muitas das minhas dúvidas, me ajudou a escrever as ECs, preparar para o SAT, raca-se de recomendação, e tipo assim, te dá o passo a passo o que você tem que fazer antes, durante e depois. E foi muito bom, foi excelente. Ele é de graça. Então, eu fortemente recomendo esse curso. E o segundo recurso, que foi muito importante para mim, é a página da Biscuit, que é Brasa Student Community for Undergrad Education no Facebook. É um grupo do Facebook de estudantes, ex-estudantes, pessoal que está na vida profissional, mas que estudou nos Estados Unidos, e muitos estudantes que têm essa intenção, de estudar nos Estados Unidos ou na Europa. E aí, tipo assim, toda pergunta que você tiver, alguém já perguntou lá, tem uma barra de pesquisa. Se você pesquisar, você acha todo tipo de pergunta. Então, qualquer dúvida que você te popa na sua cabeça, provavelmente alguém já perguntou lá. E aí, tem muita gente que está na universidade, tipo assim, tira foto, fala como é o dia a dia, te motiva, fala, ah, se você está para baixo, se você está pessimista, o que você pode fazer. É muito bom esse grupo, me ajudou bastante. Então, esses são os dois recursos que eu começaria. E se tiver mais perguntas a respeito disso, podem me perguntar depois. Provas específicas que eu tive que fazer. O SAT, você tem duas opções para fazer provas. O SAT ou o ACT. Eu fiz o SAT, eu não lembro por que exatamente, eu não sei se eu li em algum lugar que é mais fácil ou que mais pessoas faziam. Mas eu fiz o SAT, eu usei esse livro para preparar, é o guia oficial, tipo assim, tem conteúdos que eles cobram, qual que é o ponto do exame, qual que é a dinâmica, e tem provas passadas para você praticar. Foi muito bom esse livro. É um camasso, assim, bem grosso. E eu, como eu falei no começo, eu nasci nos Estados Unidos, e apesar de, assim, minha língua materna meio que ser o português mesmo, eu fui, eu tive a sorte de ser dispensado do TOEFL, que é a prova de, o exame internacional para alunos internacionais referente à língua inglesa. E, provavelmente, se vocês estiverem interessados em aplicar para os Estados Unidos ou para a Europa, vocês teriam que fazer o TOEFL ou alguma variação desse exame. Então, é uma outra prova que você tem que se preparar. E aí, eu estava na universidade já, eu estava na UFMG, como eu falei no começo, e eu tive que conciliar material da universidade, estudo da universidade com estudos para o SAT. Então, teve um ano bem estressante esse que eu me preparei para mandar esses applications. Teve muito estudo, teve muito mandar e-mail e correr atrás de professor para a carta de recomendação. Foi muita coisa que eu tive que, foi um grande malabarismo esse ano. E, eu acho que uma das coisas que as pessoas não enfatizam o suficiente, que é tão horrível quanto o application, não horrível negativo, mas, tipo assim, estressante e muita coisa, é o processo de espera. Quando você, tipo, finalmente te mando esse application, você fala, pô, tirei o peso das minhas coisas. Aí, tem aqueles meses que você está esperando alguém te falar alguma coisa, tipo, eu passei, eu não passei, alguém me fala alguma coisa, é aquele silêncio mortal. E, realmente, é um, é um outro, é uma outra batalha que você tem que, você tem que lutar. É, mas, enfim, depois de muita espera, eu passei em algumas universidades e dentro delas, Cornell. e, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, é, cheguei mais ou menos na metade da apresentação. Ah, mas está tranquilo, André, fica tranquilo em relação ao tempo. Tá bom. É, e aí, eu passei em Cornell e, turns out que Cornell, além de ser a minha universidade favorita que eu tinha aplicado, era a única, na verdade, que eu podia ir porque era a única que me dava um financial aid que eu poderia arcar. E isso é uma coisa muito importante, uma lição muito importante que eu aprendi depois e que muitas pessoas no grupo da Biscuit já tinham falado que é uma coisa muito importante em selecionar a universidade é o financial aid que elas dão para estudantes internacionais ou para estudantes em geral. E eu dei essa sorte de ter uma das universidades, que é uma universidade que eu queria muito ir, que eu podia arcar com os cursos, as outras eu só não tinha como arcar. Então, isso é uma das lições muito importantes que é, tipo, olhar o financial aid que pode ser um deal breaker para você depois. Bom, então deixa eu transitar agora para Cornell, aceitei a proposta. E agora, preliminares de como era a minha vida estudantil. Deixa eu falar algumas preliminares de Cornell. Onde fica Cornell? Cornell fica em Ítaca, no estado de Nova York. Nova York fica aqui no Nordeste dos Estados Unidos. E Ítaca é essa estrelinha aqui, mais ou menos no meio do estado, mas é bem ao norte. Se você colocar aqui no mapa, está mais ou menos aqui. É umas duas horas da fronteira para o Canadá. Então, é um lugar bem ao norte dos Estados Unidos. E Nova York está bem aqui embaixo, umas quatro horas, quatro horas e meia de carro. Talvez cinco. Mas, assim, não é tão perto assim quanto parece. Ítaca, isso aqui é o campus, aqui no topo, eu vou mostrar mais fotos do campus depois. Ítaca é meio que no meio do nada. Você vê que, tipo assim, tem o campus, tem uns prédios, mas tem muito mato em volta, está meio que, tipo, isolado naquela comunidade universitária. Esse lago muito bonito, dá para ver do campus, tem umas vistas maravilhosas. E é parte da região dos Finger Lakes dos Estados Unidos. Então, tem vários, nessa região, tem muitos desses lagos muito grandes. Esse lago, inclusive, tem uns 100 quilômetros em volta, é um lago muito grande. O centro de Ítaca é um lugar muito simpático, muito hipster. Tipo, se você já foi em Belo Horizonte ou é de Belo Horizonte e sabe o quarteirão fechado da Savassi, o centro de Ítaca me lembra muito ele, porque não pode entrar carro, é uma região que fica muitas pessoas andando de um lado para o outro e tem essas lojinhas muito bonitinhas dos dois lados, banquinhos, cafés e tal. É um lugar muito fofo. Eu gostei muito da vibe de cidade pequena. E é realmente uma cidade bem pequenininha, tem uns 60 mil habitantes, mais ou menos. E para quem gosta de hiking, é uma cidade muito cheia de hiking, de lugares para você fazer passeios, para ver cachoeiras. Tem cachoeira dentro do campus, tem lugar no campus que você pega uma direita sem querer, aí você está no meio do mato e aí você anda do lado do rio. E é um lugar muito bonito. Realmente, muita natureza e para quem gosta, é um lugar muito bonito. e o outono lá, as folhas, aqui deve ser o começo do outono nessa foto, eu não tirei essa foto, essas folhas aqui bem alaranjadas, fica tudo laranja, vermelho, fica maravilhoso o outono. Realmente, se você tiver uma oportunidade de visitar Itacaú, nordeste dos Estados Unidos, visite no outono, é a melhor época do ano, na minha opinião. O campus de Cornell, eu visitei muitos campus nos últimos quatro campings, que é o cloro de campos, nos últimos quatro anos. E nos Estados Unidos, Cornell ainda é o meu campus favorito, é um campus maravilhoso. É uma mescla de prédios muito antigos, com coisas mais modernas, o prédio físico é um prédio bem modernão, tem essas coisas que parece que são do século XVII ou XVIII. Esse aqui são dormitórios, onde os freshmen dormem. Tem essa torre que é bem icônica do campus, cada hora ela badala o número de horas, e uma hora da tarde, que é o horário de almoço, ela toca música. É uma torre bem icônica. Toda foto de Cornell, você precisa de Cornell no Google, mostra essa torre. E tem lugares muito bonitos dentro dos prédios. Tem, por exemplo, essa biblioteca, que parece uma biblioteca do Harry Potter, que é um lugar muito cozy, muito pequenininho, mas tem umas escadas espiralantes e bem antiquadas. Era a biblioteca pessoal do primeiro presidente de Cornell. e então tem essas mesas no andar de baixo, tem essa... É uma coisa bem retrô. Então, eu amei o campus, o campus é realmente muito bonito, é difícil competir. Na minha opinião, nada tendencioso. E... Mas, assim, nem tudo são flores, então eu queria falar um pouquinho de coisas assim que, hum... Veja bem, veja bem sobre Cornell. Primeiro é a localização. Se eu falei muito bem da localização, que é um lugar muito bonito, Ítaca, a cidade grande mais próxima, que é uma cidade, assim, não é tão grande assim, não. Deve ter uns 500 mil habitantes, 400 mil habitantes, é Circus, que é uma hora de carro. E para Nova York, são cinco horas de carro, que é o realmente uma cidade muito grande. Mas você está meio isolado. Então, se você quer uma experiência universitária de um... São Paulo, ou Nova York, ou Boston, cidades com prédios enormes e tal, não é exatamente Ítaca. Ítaca é uma cidade bem universitária, assim, a maior parte da cidade gira em torno do campo. Então, assim, isso aqui é outra foto daquele centeninho que eu falei. É uma coisa pequena, assim, é hipster, mas você tem que gostar dessa vibe de cidade pequena. E também por esse fato da cidade ser pequena e isolada, de vez em quando realmente sente como se você estivesse numa grande fazenda. Tipo assim, você dirige ali na região aquelas fazendas enormes em volta, e você tem que dirigir um bom tempo para você ver civilização mesmo, tipo prédios, cidades grandes e tal. Tem gente que gosta, eu gostei, mas é um ponto. E outra coisa importante que é uma consequência da localização é o inverno de Ítaca. Algo tem que ser falado do inverno desse lugar, porque é o lugar frio que fica. Eu acho que o mais frio que eu peguei lá uma vez foi menos 20 graus Celsius, que é assim, realmente bem frio. Então fica bonito, o inverno tem sua beleza, traz uma calma bem única, fica bem silencioso e realmente tem sua própria beleza, mas fica frio. E eu descobri que eu não sou o maior fã de frios extremos, então dá para ver aqui na minha cara que eu não estou muito satisfeito com essa net toda. Bom, mas dito isso, vamos prosseguir para a minha vida estudante, como que era o meu dia a dia. eu falei que Cornel me deu um financial aid muito bom, me deu uma bolsa de uns 80%, 85%. Então, assim, fenomenal a bolsa e fico muito feliz e muito grato pela bolsa que eles me deram, mas eu ainda tive que trabalhar para sustentar e pagar as contas e aluguel e etc. E onde eu trabalhei foi nesse restaurante indiano, chamado Merrek, que significa aroma, em Punjabi, que é uma das línguas faladas na Índia. Eu escolhi esse emprego porque não requeria muito pré-requisitos, sabe? Eu estava entrando na graduação, eu não tinha experiência ou pouca experiência no mercado de trabalho, era um trabalho muito mais físico do que mental e nos Estados Unidos tem essa tradução de gorjeta, tipo, no Brasil tem a tradução dos 10% e, beleza, geralmente as pessoas dão 10% quando elas vão nos mares e tal, mas nos Estados Unidos a tradução é 15 a 20%, então as pessoas até olham torto o processo se não dá 15 a 20% nos restaurantes. Então, tipo assim, só em gorjetas é um trabalho que dá muito dinheiro e dá para pagar as contas e tal, apesar de ser muito cansativo e realmente tirava muito da minha energia física ao longo da semana. Eu trabalhava só três dias por semana, mas eu chegava bem cansado em casa. Mas foi uma experiência muito legal e, assim, interagir com as pessoas e conhecer um pouco da cultura indiana e tal, foi uma experiência que eu gostei em retrospecto, mas talvez nem tanto naquele momento. Outra coisa muito legal que essa experiência no restaurante me trouxe foi descobrir um pouco mais sobre a Brasa, que é o meio que o clube de estudantes brasileiros nos Estados Unidos e também tem a Brasa Europa, mas eu descobri a Brasa no restaurante porque teve uma noite que tinha uma mesa particularmente ruidosa e eu falei, nossa, lá vem esse povo tagarela, esses americanos não dá, não. E era um bando de brasileiros. Ela falou, meus melhores amigos. Aí eu fui lá na mesa deles e eles eram membros da Brasa Cornell. E aí eu comecei a fazer parte da Brasa. É um clube social barra profissional. Então a gente organizava muitos eventos sociais é fazer um churrasco, participar de um evento de vários países e representar o Brasil. Tocar música no meio do campo. Tem um clube de capoeira. A gente trazia o clube de capoeira para botar capoeira lá no meio do campo e o povo reunia lá. Assim, para promover a cultura brasileira. E também tem um cuio profissional que a gente trazia muitos palestrantes, e representantes de empresas para trazer um networking para os estudantes brasileiros e pessoas afiliadas ao Brasil no campus para ter um summer job ou algo do tipo. E esse é o evento principal da Brasa, que é a Brasa Summit. Eu estou aqui com essa escolha meio controversa de cores. Não é requisito para estudar na Ivy League ser brega desse jeito. Eu nunca usaria salmão e marrom hoje em dia. Mas, enfim, a Brasa Summit é esse evento que reúne todas as brasas dos Estados Unidos numa cidade só. Esse ano que eu participei foi em Boston. E aí eles trazem muitos personagens da cultura brasileira e da política brasileira. Tinha representantes de partidos brasileiros, tinha a Luísa Trajano da Magazine Luiza. Muitas pessoas, o Ciro Gomes apareceu lá. Então, muita gente veio palestrar e muitas empresas. Então, foi uma oportunidade muito legal para networking, para achar emprego e tal. E muita gente realmente acha emprego na Brasa. E aí, eventualmente, eu virei o presidente da Brasa Cornell e também tomava muito do meu tempo, mas eu gostei muito da oportunidade, apesar de que grande parte do meu tenure como presidente foi durante a pandemia. Então, a gente deu uma diminuída nos eventos, foi meio limitado o que a gente pôde fazer. Esse aqui foi um dos pães de queijo que eu fiz em um dos eventos culturais. E esse evento foi muito legal porque a gente comprou Guaraná e a gente fez pão de queijo e aí a gente tinha uma bola de futebol e aí, como a quantidade de Guaraná que a gente tinha era meio pouca porque Guaraná é muito caro, porque é importado, a ideia era você tem que fazer um número de embaixadinhas com essa bola e se você fizer você ganha um Guaraná. E aí a gente teve que diminuir para duas embaixadinhas porque ninguém fazia os americanos de pau não conseguia fazer as embaixadinhas. E ainda sobrou muito Guaraná. Mas, enfim, foi um evento muito legal. Muita gente veio, comeu da nossa comida, amaram um pão de queijo e foi um evento que realmente a gente promoveu em larga escala a cultura brasileira. E eu participei de outros clubes. Eu participei da SPS, que é o clube de física de Cornell. Trazia pessoas para conversar ou a gente só saía todo mundo junto para falar de física ou falar da vida. Enfim, eu joguei tênis brevemente, nada muito sério. E eu toquei flauta na orquestra do Santo Antônio, eu continuei tocando flauta no campus, fiz parte de grupos de flauta. Uma das coisas que é muito diferente da UFMG ou de, pelo menos, a minha experiência, vida universitária americana versus a brasileira, é essa oportunidade de participar de tantos clubes e, assim, é muito fácil, sabe? Você tem um leve interesse em alguma coisa muito obscura, alguma luta via etnamita, sei lá. Tem um clube disso e aí você, tipo assim, só vai nos encontros dele, aprende mais, não te cobram nada, é tudo de graça. Tem, assim, centenas de clubes em cada universidade. Então, foi uma coisa que eu gostei muito durante a minha estádio em Cornell e uma coisa que eu sentiria falta se eu tivesse ficado na UFMG. Mas, enfim, essas foram algumas das atividades que eu participei e, no âmbito mais científico, aqui nos Estados Unidos a gente tem vários programas de verão que é, principalmente esse, que é financiado pela NSF, que é a agência de ciências principal dos Estados Unidos, que é todo verão, cada universidade tem o seu programa de trazer estudantes de outras universidades para fazer um verão, que são três meses, de pesquisa científica naquela universidade. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, essa é a Universidade de Chicago, eu estou aqui no fundo, você vai, você é pago, você faz pesquisa com alguém novo, você conhece outras áreas, outras pessoas e você vai para a praia, joga vôlei e tal, foi show de bola essa oportunidade. E eu fiz uma segunda na Louisiana State University, mas essa foi virtual, eu fiz do Brasil durante a pandemia, mas foi muito legal também, apesar de que eu não tive a oportunidade de encontrar com o meu orientador lá, com os organizadores, com os estudantes também que estavam participando lá. Mas foram oportunidades muito legais de realmente conhecer outros lugares e fazer pesquisa com outras pessoas fora da minha universidade, porque eu também fazia pesquisa em Cornell. E aí, no meio desse ano, eu graduei, que sou eu na frente do prédio de física, eu nem mostrei o prédio de física, mas realmente é esse prédio mais moderno, tem umas janelas de vidro, é um prédio bem grande e é o único prédio que não tem um nome de pessoa rica no campus de Cornell, só chama Physical Sciences Building, e eu não sei porque não tem o nome de alguém lá que pagou milhões para botar o nome deles lá. Mas enfim, sou eu, isso aqui não é meu diploma, é só um papo de papel que eles nos deram, graduei, esse foi o meu período de três anos em Cornell, porque eu fui como transfer, então fiquei só três anos lá, na verdade dois, porque um ano eu voltei para o Brasil durante a pandemia, então efetivamente no campus eu estive dois anos. Mas foi realmente um período muito marcante na minha vida e muito maravilhoso e muito feliz de ter graduado e essa foi a minha estadia em Cornell. E agora, para finalizar, dando minha continuidade, eu ainda não tirei por algum motivo uma foto no campus do MIT, mas eu vou começar agora, como foi mencionado, no começo, o meu doutorado no MIT, em Física, e está aqui minha carteirinha, se você tiver interesse, do MIT, e agora um novo capítulo se inicia, depois dessa trajetória toda em Cornell, agora eu estou aqui em Boston e voltando, depois de fazer aquela Olimpíada no MIT, finalmente retorno para o MIT e serão mais cinco ou seis anos fazendo o meu doutorado e veremos como será isso. Então é isso, pessoal, esse foi o meu seminário, obrigado por todo mundo que veio e obrigado pela recepção e qualquer pergunta, estou por aqui. André, muito obrigada, você deu dicas valiosas com esse curso que você deixou aí para a gente no chat, é uma coisa muito nova também, até para a gente que é muito legal saber disso. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre a trajetória do André, sobre alguma coisa desse período que ele ficou na Cornell, agora é a hora de vocês estar perguntando, a trajetória é realmente incrível, viu, Liv? Eu vou te falar, a Cornell é uma universidade, é uma Ivy League, então assim, tem essas considerações para fazer, é uma excelente universidade, então vamos lá. Quais foram as suas atividades extracurriculares? Você falou lá, você fez flauta desde pequenininho, olimpíadas, que é muito interessante todo mundo, gente, atividade extracurricular, né André, é um dos grandes diferenciais para quem quer entrar em uma universidade estrangeira, principalmente as nossas norte-americanas, você que está num processo e querendo aplicar e se ingressar, gente, faça atividade extracurricular, na verdade, atividade extracurricular é algum hobby que você tem, né André, que você desenvolve ao longo do seu tempo que vai te ajudar e explica um pouco melhor para a gente. Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar aqui, uma coisa muito importante das extracurriculares é que na época que eu fiz, quando eu estava no Santo Antônio no ensino médio e no ensino fundamental, porque eu não tinha tanto interesse em aplicar para a graduação para as universidades americanas, eu fiz as extracurriculares porque realmente elas me interessavam, sabe, e que eu gostava porque era uma coisa fora do ambiente acadêmico de matérias e estudo que eu podia fazer, que me relaxava e tal, e eu acho que isso é uma coisa muito importante a se salientar, é que se você for fazer extracurriculares, faça porque você gosta, não para impressionar ninguém, para colocar em uma longa lista de tipo, ah, eu fiz isso, isso e aquilo, porque quando você for escrever suas E6, suas redações, quando você estiver aplicando, eles têm esse detector de tipo, ah, ele fez esses extracurriculares só para impressionar, ele realmente não era apaixonado, eles querem ver paixão, sabe, faça uma ou duas, mas faça elas apaixonadamente, é muito melhor do que você fazer cinco ou seis só porque você quer que o seu CV seja muito longo. Então, essa é a minha dica e eu gostava muito e eu fiz porque eu amava e aí eu pude falar de forma significativa nas minhas E6 do que eu gostava, porque eu queria fazer isso no campus, e eles querem pessoas que façam coisas fora da sala de aula no campus deles. E é isso mesmo, gente. Tem uma outra aqui do Rafael, comente um pouco sobre o SAT. O SAT, gente, é o grande Enem, se a gente pode falar dessa forma, é a grande prova dos Estados Unidos. Existem outras provas, né, por exemplo, na Braud a gente aceita o SAT como pré-requisito, mas a gente tem uma prova que é válida só na Flórida, que é o CPT. Então, o SAT é aceito pela maioria das universidades, então eu acho que ele é uma escolha mais dos alunos por conta disso. E o Rafael está perguntando para você comentar um pouco da prova, como é que foi isso. Então, o SAT, na verdade, está um pouco incerto o futuro do SAT e tem um análogo do SAT para a pós-graduação, que é o GRE, e o GRE também, esse ano, nenhuma universidade está pedindo o GRE por causa da pandemia e também porque sabe-se que o SAT e o GRE são muito problemáticos em vários sentidos, mas, enfim, essa não foi a pergunta. A pergunta sobre o SAT é realmente meio que um paralelo ao Enem do Brasil, mas a diferença crucial é que o processo de admissão nos Estados Unidos é um processo que eles falam holístico. E holístico significa que além dessa nota do SAT, não é igual no Brasil que é a nota que te coloca na universidade. Eles veem muitas coisas, carta de recomendação, é só a nota do SAT, extracurriculares, são essas essays, essas redações que você tem que escrever. É tipo assim, tem muita coisa que engloba o processo de admissão. Então, mas sim, o SAT realmente tem um paralelo com o Enem. A prova do SAT tem duas categorias gerais. Tem o SAT que todo mundo tem que fazer, que a maior parte das universidades pede, tirando assim o último ano ou dois por causa da pandemia. Que aí é uma prova, é dividida em uma prova de inglês e uma prova de matemática. E tem uma redação que é optativa que você pode fazer se você quiser. Eu não fiz a redação que, sei lá, minha escrita em inglês não era tão boa e poucas universidades pedem a redação. Então, o problema da prova é que ela é corrida. Então, o Enem, assim, você pode argumentar que também é bem corrido, mas o Enem você tem mais tempo por questão. A prova do SAT é bem mais corrida, você tem bem menos tempo por questão, mas as questões são mais fáceis. E só tem matemática e, tipo assim, uma matemática mais o ensino médio, eu diria que a matemática é mais fácil que a matemática do Enem. e a prova de inglês se você tiver feito o TOEFL eu acho que dá para ir bem na prova ou nem precisa ir tão bem, acho que a prova é mais fácil que a do TOEFL. E aí tem essa categoria que é o SAT geral e tem o Subject Tests do SAT, que é, dependendo da área que você quer fazer, por exemplo, eu queria ir para a física, você pode escolher fazer provas específicas de áreas relacionadas da sua área. Por exemplo, eu tive que fazer o SAT geral e eu escolhi fazer o Subject Tests de matemática e de física, que são provas especificamente de física e de matemática, que aí é um conteúdo um pouco mais avançado, assim, final de ensino médio e talvez um pouquinho de início da graduação. Porque na matemática, assim, cai um pouquinho de cálculo, assim, uma questão de 50, mas, assim, está lá na EMEA, por exemplo. não são todas as universidades, na verdade, eu diria que menos da metade pede o Subject Tests, mas, se você tiver confiança e olhar para a prova e falar, eu consigo fazer isso, tirar uma nota boa, é uma maneira de fortalecer o seu application. E o meu comentário final é que no SAT eu tive que viajar para São Paulo para fazer, então, em Belo Horizonte, onde eu estou, não era ofertado naquela época, eu não sei se é ofertado hoje em dia, mas eu viajei um fim de semana ou no meio da semana, assim, dois dias para São Paulo, fiz a prova, no mesmo dia, eu acho, a prova geral do SAT e o Subject Tests, e aí voltei para Belo Horizonte e foi isso, e aí teve todo esse processo de estudo antes para o Subject Tests e para a prova geral, um pouco estressante e tal, mas lembre-se, é um processo holístico, então, se você não vai tão bem no SAT, não quer dizer, tipo, não é nem, ah, tem essa nota de corte, beleza, não precisa nem aplicar, sabe? Se você compensa em outras áreas, com certeza uma nota baixa pode ser compensada por um application forte, sabe? Você lembra da nota que é exigida pela Cornell, pela MyVirig? Então, não tem um, você pode olhar, assim, na internet tem vários sites que tem, tipo, a média do SAT de alunos que entram, mas não tem, tipo, uma nota de corte. Entendi. Tem, tipo, ah, eu acho que em 1.600 a prova, se você tira 1.400, 1.450, beleza, você tá tranquilo, eu tô meio que chutando os números, eu não lembro. Entendi, não, é porque isso foi uma pergunta, aí eu já aproveitei o gancho para fazer, porque ainda tá aí. Então, então, é isso, não tem uma nota de corte, se você tirar ali mais ou menos na média dos alunos, se você tá bem, se você tirar um pouco menos, não é o fim do mundo, se você tirar mais, ótimo para você e tal. Beleza. Tem um monte de pergunta aqui, André, tem uma pergunta da Rafaela que é assim, tem uma pergunta, como é a área de trabalho após fazer a graduação? Muitos trabalhos requerem graduação, um PHD? Eu não entendi, Rafa, eu escrevi, durante o processo da Cornel que você tá falando, né? Acho que é. Talvez ela esteja perguntando se muitos empregos requerem um PHD ou graduação. Eu acho que graduação, não todos, mas certamente graduação, eu acho que é um pré-requisito para grande parte do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Dito isso, se você faz uma graduação, você pode ir direto para o mercado de trabalho, inclusive muita gente, muitos dos meus colegas de física foram direto para o mercado de trabalho, o que é muito estranho, o que foi muito surpreendente para mim, outra coisa que é diferente do Brasil, é que nos Estados Unidos tem muito mercado para o pessoal das ciências fora do meio acadêmico. então trabalho em indústria, trabalho que não tem nada a ver com física, matemática, biologia, eles empregam muito, tipo assim, trabalhar com o software, no Facebook, na Google, na indústria em geral, tem muito emprego para o pessoal de ciência, então não necessariamente você não precisa fazer nem um mestrado, nem um doutorado, mas se você fizesse essa pós-graduação, claro que o emprego que você vai conseguir, você provavelmente vai ganhar um salário maior e vale a pena esse investimento de tempo. O meu plano, depois da graduação, eu quero ficar no meio acadêmico pelo menos por agora, então por isso que eu escolhi fazer o doutorado, mas de forma alguma que é um pré-requisito para você conseguir um emprego estável nos Estados Unidos. Eu acho que você respondeu, era isso mesmo que ela estava perguntando. A gente tem uma outra pergunta aqui do Marcelo, como é a atitude dos seus colegas da Cornel? Era competição ou era cooperação? A minha sala específica na física, o pessoal era muito amigo e tinha muita cooperação, sabe? Eu acho que, principalmente em ciência, se não tem muita cooperação, as pessoas não vão muito longe, porque é um grande mito essa história que, tipo, o cientista é aquele cara brilhante que vai para o seu covil secreto e fica lá fazendo o experimento e tem uma grande descoberta, é um grande artista. Ciência hoje em dia não é mais assim, né? Grande colaboração, grandes grupos, todo mundo socializando e conversando, é uma profissão realmente muito social. Então, as pessoas que eram muito competitivas na graduação, acaba que tem uma pressão para elas se socializar e cooperar mais, porque deveres de casa são muito difíceis, provas são muito difíceis, então todo mundo acaba meio que estudando junto e querendo ou não é forçado a fazer as coisas junto. Então, na física, a minha impressão era que todo mundo era muito cooperativo, mas você ouve histórias assim de pessoas, tipo, pondo gente para trás e tal, que eu acho que tem em todo lugar do mundo, sabe? não é em Cornell só, você vai ver isso em universidades, outras universidades dos Estados Unidos, universidades do Brasil e tal, mas eu nunca tive essa impressão que, tipo, alguém estava tentando me botar para trás ou alguém estava com inveja tóxica de algum accomplishment meu ou que eu tive ou que eu queria botar alguém para trás, nunca tive isso, não, era um ambiente muito saudável lá no caso. Ah, legal. Tem uma outra pergunta aqui da Lívia, que é assim, pode me dar um conselho, dicas sobre o personal, o personal statement, yes, sim, vou aplicar para mestrado e ela fala que, na verdade, se puder dar um conselho para quem vai aplicar para pós, que eu acho que ela quer falar. Então, o personal statement da graduação e da pós são bem diferentes, porque da graduação, falar rapidinho, porque talvez tenha pessoas interessadas, geralmente eles querem que você conte uma história que reflita quem você é. Então, eles buscam muito, tipo, eles têm, sei lá, perguntas, tipo, ah, qual foi a sua maior decepção na sua vida e eles querem que você conte uma história que reflita qual é a sua ética de trabalho, qual é a sua filosofia de vida, quais são as suas paixões e aí, por exemplo, você conta alguma extracurricular que aí você foi mal e aí você levantou a cabeça ou você, tipo, não levantou a cabeça e está tudo bem, mas, tipo assim, eles querem que você mostre através das redações a sua paixão pelas coisas que você faz e pelo major que você quer ter na graduação. E isso tudo, se você quiser mais detalhes, esse link que eu coloquei no chat do curso, ele entra bem nas minúcias das ESEs e tal, como escrever um ESE de qualidade para a graduação. Dito isso, a ESE, o Personal Statement para a pós-graduação é diferente no sentido que eles não querem que você conte história nenhuma, eles querem que você fale da sua pesquisa durante a sua graduação, se você fez alguma pesquisa, do seu interesse da sua área que você quer pesquisar, professores que você quer colaborar na pós-graduação, no seu mestrado ou doutorado, por quê, por que você acha que você seria um good fit para aquele departamento, quais áreas você tem interesse, o que você quer investigar, projetos que você trabalhou, suas contribuições e tal, é uma coisa muito mais profissional e formal, então, tipo assim, é um tom menos a superação e tal, e mais, o que eu fiz na minha graduação? Projetos, minhas contribuições, algum paper que eu publiquei, e não é um pré-requisito você ter publicado alguma coisa, eu nunca publiquei, não. o último comentário, um parêntese, é que eu acho que não é, tem essa história que por aí que você ouve de alunos, e que eu não acho que é internamente mentira, na verdade, eu acho que tem muita verdade, é que o personal statement na pós-graduação não é tão importante para o application, então, assim, se eu não escreva, assim, para aplicar para a universidade A, ah, eu quero muito entrar na universidade X, não faça isso porque eles vão te rejeitar. Então, se você não cometer nenhum desses erros básicos e falar, tipo assim, ah, professores, escrever uma coisa bem basicona e formal e, tipo, expor as coisas que você trabalhou, não é um deal breaker, sabe? Não é uma coisa que vai, tipo, te tirar, porque, ah, ele não me convenceu que ele ou ela não me convenceram que essa pesquisa ele estava realmente apaixonado. A coisa mais importante seria as caixas de recomendação, o seu histórico na pesquisa, o que você fez fora da sala de aula e suas notas são as coisas mais importantes. Muito interessante, porque a gente vê aí pequenas diferentes entre a graduação e a pós-graduação. Então, tem uma pergunta aqui do Cassiano, você, se ele pode explicar para nós como é o custo de vida, os gastos, o dia-a-dia, despesas fixas, internet, valores de aluguel, alimentação, e se for passear nos finais de semanas, como é que é essa questão aí de custo de vida? É, então, depende de vários fatores, que é, número um, se você está estudando na graduação, a bolsa que você ganhou, porque se você não, se você tem que contribuir, assim, eu ganhei uma bolsa, mas eu tinha que contribuir para, não era 100% a minha bolsa, então eu tinha que contribuir, então, além dos gastos fixos, tipo assim, aluguel, comida, água, eletricidade, eu tinha que gastar com a universidade, com o tuition, que é tipo a mensalidade ou anuidade da universidade, então depende da sua bolsa, e também depende muito do lugar que você mora, então, assim, é, falar quantidades, assim, por exemplo, em Itaqui, que é uma cidade do interior de Nova York, é uma cidade pequena, é, uma moradia, assim, você paga em média para um apartamento, bom, 600, 700 dólares por mês, é, a média que eu paguei, dá para pagar bem menos, dá para pagar bem mais, e, por exemplo, em Boston, que eu estou agora, é 1.200, 1.300, quase o dobro, é, então depende muito da cidade que você mora, se é uma cidade grande, se é uma cidade universitária ou não, se é uma universidade, tipo assim, em Cornell, tem lugares ainda mais baratos que Itaca, porque a universidade é menor, e aí a maior parte da cidade não tem nada a ver com a universidade, mas, mas Itaca é uma universidade, é uma cidade bem universitária, então, bem muito estudante, os preços sobem, mas, enfim, aí tem o aluguel, depende muito de onde você mora, tem muitos apartamentos que o curso, assim, de eletricidade, água, essas coisas, já vem incluso no aluguel, que é, que é bom, ou, se você é muito econômico, você prefere pagar a parte, pagar menos no aluguel, é, para mim, sobrava dinheiro, assim, porque eu, eu trabalhava no restaurante, e aí, eventualmente, depois da pandemia, e durante, eu comecei a ser pago pela minha pesquisa, e também esses programas de verão que eu participei, eu recebia dinheiro, então, eu sempre tinha um dinheirinho para, tipo, fazer uma viagem de vez em quando, sair no fim de semana, eu não ficava tão apertado, e essa era a minha impressão, do meio dos meus colegas, eu não via ninguém, tipo assim, morando num trailer no meio do campo, sabe, não existia isso, e as pessoas estavam bem, ou, ou muito bem, ou, tipo assim, tranquilo de vida, então, questão de custo, é, a coisa das universidades, principalmente Ivy League, muitas, muitas delas, é, tem, tipo, need-based aid, que é, tipo, financial aid, baseado na sua necessidade, é, então, se eles te aceitarem, eles vão calcular lá qual que é a sua necessidade, eles vão pagar o que eles acham que é a sua necessidade, o que não necessariamente significa que você vai conseguir pagar, mas, assim, se você precisa de um dinheiro, é, para a universidade, eles vão pagar a sua necessidade, nem toda universidade é assim, isso é, mas as universidades mais ricas, mas, é, mas tem, mas tem essa, eles medem, assim, eles pedem se você mandar o seu imposto de renda, empolgando seus pais e tal, e, para ver qual que é a sua, é, necessidade financeira de apoio na universidade. Entendi. Se tiver mais pergunta, eu não sei se eu respondi a pergunta. se você tiver alguma coisa mais específica, manda para a gente, ou manda para o André, e ele responde tudo direitinho, a respeito dessas, coisas de custo mesmo, de Cornell, de como ele estava lá, é, estudando, é, a sua graduação. a Rafaela pergunta aqui, qual, qual a maior diferença que você pode perceber do curso de física da UFMG para o curso da Cornell? Eu acho que, é, a maior diferença, quando eu cheguei, foi, é, estrutura de apoio para os estudantes na física, que é tipo, na UFMG, é, eu tinha essa impressão que eu ia chegar lá e os cursos seriam impossíveis e tal, mas eu, eu sempre achei que o nível acadêmico dos cursos, pelo menos os cursos introdutórios, mais para frente, eu acho que teve uma diferença um pouco maior do que eu havia dos meus colegas da UFMG, mas, os cursos introdutórios, realmente, o, o rigor acadêmico era mais ou menos o mesmo. Mas, o, em Cornell, eu tinha muito apoio fora da aula, tipo, monitores, que eram pagos para ajudar naquela aula, que eles tinham office hours, que é, é, algumas horas por semana, para você, tipo, ir na sala dele e falar, eu não estou entendendo nada, você explica para mim do zero? E ele ia lá para o quadro e explicava, tipo assim, dependendo do tamanho da sala, tinha dois, três monitores, e aí, quase todo dia você podia ir na sala de alguém e perguntar, é, tinha muito esse apoio fora, tinha, se você não quisesse ajuda com, porque esses monitores eram mais estudantes da posta, se você quisesse ajuda de, é, estudantes da graduação, você também tinha um serviço de tutores, que eu participei, inclusive, com um doutor no meu último ano, que se você quer uma coisa mais informal, com um cara que também é aluno, alguém que também é aluno, igual você, você também tem esse serviço para te ajudar, você pode conversar com professores, eu acho, eu senti que os professores eram mais solistos com esse apoio, é, então, assim, essa estruturação para, tipo, te apoiar fora da sala e, ter certeza que, que ninguém está sendo reprovado e tal. A diferença número dois, que eu acho que não é só na física, é, em todos os cursos, é uma coisa chamada de curving, da, da sua nota. Curving significa que, não, na UFMG, por exemplo, se você tirava, sei lá, 80 numa matéria, você ficava com B, e não importa, de 80 a 90 era B. nas universidades em geral, nos Estados Unidos, eles fazem o curving, que significa que eles pegam as maiores notas da sala, e, e tomam aquilo como uma medida para as outras notas, então, por exemplo, se a maior, se é uma matéria muito difícil, e eu já vi isso acontecer, e a maior nota da sala ser 60 ou 55 no final, aqui ele vai ser o a mais, e, então, tipo, não existe isso de todo mundo, igual eu vi na UFMG, tipo assim, matéria que uma pessoa, duas pessoas eram aprovadas, não existe isso nas universidades dos Estados Unidos, a maior parte é aprovada, mesmo que vocês terem tirado notas muito baixas nas provas, então, isso, assim, tem suas vantagens e desvantagens, e é um longo debate, as pessoas debatem se isso é o melhor sistema, mas, enfim, é uma diferença que eu vi no curso da física, e a terceira coisa que, que, realmente, eu senti uma grande diferença, eram as oportunidades de pesquisa, na universidade e fora, não só esses programas de verão que eu participei, é que eu, assim, tem programas análogos no Brasil, mas, mas, ou eram menos divulgados, ou você não recebia, era só, tipo assim, meio que uma semana de umas aulas de alguns professores, e você tinha que arcar com os cursos, é, mas, mas na universidade, em si mesmo, é, lá em Cornell, era extremamente encorajado você se envolver com pesquisa, desde cedo, tipo assim, seu primeiro ou segundo semestre, você já está envolvido com pesquisa, e apresentar a sua pesquisa para outras pessoas, tinha uma estruturação que eu sentia que era mais, mais forte para, no sentido de pesquisa, e, e eu, eu, eu não fiz pesquisa no Brasil, mas eu, eu comparo isso mais com, com o que os meus amigos da UFMG me falaram depois e tal, frustrações, ou situações que eles passaram na pesquisa no Brasil, em comparação com, com o que eu estava sentindo e vendo com os meus colegas em Cornell. Beleza, a última pergunta que a gente vai ter aqui é do Marcelo, quanto tempo você recomenda que os alunos que querem cursar uma Ivy League se preparem financeiramente? Você se preparou financeiramente, André? É, faz uma conta aí. É, eu, eu não, eu não tive um preparo financeiro. Mas exige, né? Vamos, vamos ser sinceros, né? Eu tive um retrospecto, talvez eu deveria ter me preparado melhor, porque eu dei muita sorte, igual eu falei, que, se eu não tivesse passado em Cornell, eu só não teria conseguido arcar com os cursos. As outras universidades que eu passei, só não, eu não, eu não tinha como pagar. É, e aí eu dei essa sorte em Cornell, de, de ter uma bolsa muito boa. Eu acho que é muito importante entender o quanto custam as universidades nos Estados Unidos, as universidades que você está aplicando, e de novo, usar, por exemplo, o grupo lá da Biscuia, do Facebook, para ver quais universidades que dão apoio financeiro para alunos internacionais, especificamente, muito bom. tem universidades que são famosas por, tipo, da financial aid, muito ruim para estudantes internacionais, por algum motivo, tradição, ou pouco dinheiro, enfim. Então, é muito importante você saber isso, porque realmente é uma coisa que pode, tipo assim, imagine a frustração, tipo, passar nas universidades e não, não poder pagá-las. Exatamente, não poder pagar as universidades, sabe? Você se preparou, passou por esse estresse, esse ano todo de preparação, e no momento, você foi bom o suficiente, você, tipo, aplicou, eles te querem lá, só que você não consegue marcar com os custos. Então, eu acho que, realmente, uma preparação, ela de ser feita, com base desse entendimento de quanto custa, quanto você espera de receber de financial aid, e etc. Eu realmente encorajo essa preparação. É, isso é importante. Gente, lembrando que, assim, quem tem o sonho de estudar em uma universidade fora do Brasil, internacional, principalmente nos Estados Unidos, a Broward, né, é uma, é uma, é um college com campus avançado aqui no Brasil, né, a gente tem, é um campus avançado da Flórida, e a gente se propõe a ser uma ponte entre essas universidades. Então, você inicia seu, seu, a sua graduação nos Estados Unidos, né, nos Estados Unidos, no Brasil, na Broward, que é uma college norte-americana, então, você já é uma, um aluno norte-americano, e faz uns dois anos aqui. Então, essa preparação financeira, Marcelo, pode acontecer fazendo a Broward, você já começa aqui nesses dois anos para fazer o IEI, que é o, né, o nosso diploma, que é o Association Degree, para depois você, é, fazer a transferência, a aplicação para a universidade que você deseja, pode ser Cornell, pode ser várias outras, os Estados Unidos tem mais de 2.500 universidades, excelentes universidades, e a Broward é esse, um caminho, tá, para isso acontecer, um caminho viável, financeiramente, então, se vocês, é, que desejam realmente estudar, é, sem, né, uma trajetória diferente do André, aí, querendo começar no Brasil, para depois fazer, é, é, a graduação nos Estados Unidos, concluir nesses dois últimos anos, a Broward é uma opção, então, a gente está aqui para poder ajudar no que for preciso, e é isso, eu acho que eu vou encerrar, porque a gente já está com uma hora de webinar, eu acho que o André cansou de responder aí, é, eu vou deixar aqui no chat o nosso e-mail, é, agora, para vocês que tiverem mais perguntas, podem mandar, que eu encaminho para o André, e a gente vai estar respondendo, tá aí, e é isso, é, queria agradecer a participação de todo mundo aqui, muito obrigada, André, muito obrigada, foi incrível, é, ter, saber da sua trajetória, saber de como foi tudo, ter, é, esse momento com você para poder, é, discutir, perguntar, e pessoal, é, o André deixou a gente publicar esse, esse webinar no YouTube, então, se você tiver alguém que é interessado, que tiver, que quer saber, né, se interessa mais ou menos por educação internacional, graduação, então, você pode estar enviando para essa pessoa, e é isso, muito obrigada, queria agradecer mais uma vez, todo mundo, um beijo, e é isso, se você tem o sonho de estudar fora, é, fazer uma, uma universidade, a Braud é uma opção, e a gente está aqui para fazer esse sonho acontecer, tá bom? Um beijo, gente, André, muito obrigada. Obrigado, gente, até a próxima. tchau. Tchau demais. Tchau. 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 Tchau.